E aí pessoal, olha eu não sei nem por onde eu começo esse vídeo galera O que aconteceu exatamente com o canal Marlon X Gamer? Pois é pessoal, a gente foi hackeado, sim, o canal Marlon X Gamer foi hackeado na última semana E ele foi deletado do Youtube, pois é Eu vou explicar exatamente como isso aconteceu e como que esses caras estão conseguindo hackear muitos canais no Youtube E eu fui um dos que acabou caindo nesse golpe de uns russos que estão aplicando esse golpe no Youtube Antes de começar a contar essa história eu queria obviamente agradecer imensamente ao Daniel e ao André Do Reviews de Games que abriram espaço para mim e explicar para vocês o que está acontecendo Até porque a gente compartilha bastante do mesmo público Muitas pessoas que são inscritas aqui no canal Reviews de Games são inscritas no meu canal também Então acho que é uma ótima forma de me comunicar com vocês Já que eu não consigo postar no meu próprio canal que foi deletado Então para explicar para vocês o que aconteceu e também para avisar sobre o meu novo canal Sim, enquanto a gente tenta recuperar o antigo canal Eu fiz um canal de backup onde eu vou começar a postar por lá mesmo E o nome desse canal é Marlon Marins Sim, é o meu nome Eu não vou colocar o mesmo nome do canal antigo para não gerar confusão depois Então enquanto a gente tenta recuperar o canal Marlon X Gamer Eu fiz o canal Marlon Marins Que é só o meu nome Que o link vai estar aqui na descrição Eu peço que vocês vão lá e se inscrevam Porque é lá que o canal vai começar a funcionar a partir de agora Enquanto a gente tenta recuperar o Marlon X Gamer Se a gente vai conseguir, eu também já não sei Mas eu vou contar para vocês Então mais uma vez, muito obrigado ao Daniel e ao André por cederem esse espaço E eu vou contar agora a história de como o canal foi hackeado e deletado com 500 mil inscritos Tudo começou na semana retrasada Onde eu recebi um e-mail de uma empresa Empresa supostamente interessada em anunciar no canal Até aí tudo bem, eu já fiz isso com tantas marcas Eu falei, tá, vai ser mais uma marca que é anunciar no canal, legal E aí o que ela pediu no e-mail, né Eu não vou divulgar nem qual era o nome da pessoa que se passou por representante da empresa Nem qual era o e-mail Mas eu vou avisar qual é o nome do programa e tal Para vocês ficarem espertos Para outros criadores também não caírem nesse golpe Eles avisaram que eles precisavam que eu baixasse um programa no meu computador O software deles Para testar, né Para ver se eu iria querer recomendar E também para copiar lá um código de referência Um ref code Que seria depois convertido no link do meu canal Para poderem criar cupom de desconto Um negócio assim Enfim, até aí também Várias empresas fazem isso É normal disso acontecer Tudo bem, baixei o programa E na hora que eu executei o programa Nada acontecia Imagina você apertar assim em um setup.exe Era esse o nome do arquivo E nada acontecia Não aparecia nada na tela Não instalava nada Inclusive eu já achei estranho pelo fato do programa ter quase 1GB Era um programa bem pesado Tinha uns 800MB de tamanho Mas até aí eu achei que era normal Porque era um minerador de criptomoedas Essa era a empresa falsa Era um programa de minerar moedas Minerar criptomoedas, bitcoins No seu computador Usando sua GPU E cara, parecia tudo tão verídico O site era incrivelmente verídico Parecia muito real E o nome da marca era Prestem atenção agora Criadores, principalmente youtubers CryptMix Esse era o nome da empresa falsa Do programa falso Se chamava CryptMix Comigo foi assim Eu sei que teve outros criadores Que usavam outros nomes E outros tipos de programa O próprio Daniel e o André Fizeram um vídeo falando E o deles era um programa de limpar o PC Sabe, esses programas que limpam E prometem melhorar sua máquina Que tinha outro nome Então comigo foi CryptMix Mas com outros criadores Tinha outros programas Eles tinham outros nomes também Então fiquem ligados Em qualquer programa Que te mandarem baixar Youtubers, criadores Não façam isso Não baixem A partir de hoje em diante Eu não baixo mais nada No meu computador Que uma empresa mandar eu baixar Eu não instalo mais E todos os criadores Deveriam fazer a mesma coisa Não baixem programas No seu computador O que que era esse programa Galera Basicamente ele era Um Trojan Ou seja É um desses programas Que entram no seu computador Disfarçados de uma coisa Mas na verdade são outra Na verdade se tratava De um programa Vírus Um Trojan Que deu acesso Ao meu computador A esses hackers russos Que ficam em Vladivostok Eu sei que é Vladivostok Porque apareceu na minha conta Do Google Que eu fui logado Em Vladivostok Sendo que eu nunca nem fui Para a Rússia Então né Apareceu lá Logado em Vladivostok Inclusive eu revoguei O acesso deles Mas já era tarde demais O estrago já tinha sido feito O que que eles fizeram galera Eles basicamente pegaram A conta de marca Do canal Se você não sabe O que é uma conta de marca É uma espécie de conta Dentro do Google Você tem sua conta do Google Que ficam seus dados pessoais E muitos criadores E canais Eles usam uma conta de marca Que é uma espécie de conta Dentro da conta do Google Onde fica a sua empresa Seu negócio E o canal Era uma conta de marca E o problema De conta de marca É o seguinte É possível mover A propriedade dele A titularidade dele Entrando nas configurações Do canal Você consegue dar acesso A administradores Que podem gerenciar Seu canal E você consegue mover O canal completamente Da sua conta Google Para outra O que é Completamente absurdo Para mim cara Como que o Google Deixa isso acontecer Os caras não me pediram Nenhuma senha Não foi pedido Nem digitar senha Você pode mover Seu canal Para outra conta Google Assim como se fosse nada Não importa Se você tem verificação Em duas etapas Como eu tenho Não pedem Para mandar um código Para o seu celular Não pedem Para mandar um código Para o seu e-mail De recuperação Não pedem o código Do Google Authenticator Cara É inacreditável Que o YouTube Deixe isso acontecer E exploraram exatamente Essa falha De segurança De você conseguir mover Canais com tanta facilidade Então os hackers Dentro da minha conta Moveram o canal Para outra conta do Google E a partir daí O estriago já estava feito Eu perdi o controle Totalmente do meu canal E os caras mudaram O nome do canal Marlon X Gamer Virou Ethereum Prod Começaram a transmitir Uma live Atrás da outra Era uma live De criptomoedas Da moeda Ethereum Eu não faço a menor ideia Do que é isso Eu não sei Começaram a transmitir live Divulgando isso E tentando Fazer convencer Pessoas a partir Dessas lives A enviarem Dinheiro para eles Através de um endereço Mandarem bitcoins Para eles Ou seja Além de golpear Os criadores Eles estavam tentando Golpear uns inscritos Vocês que seram inscritos Do canal A se convencerem A mandar dinheiro Em bitcoins Para eles Em uma live falsa Que ficava se repetindo Várias e várias vezes Quer dizer Um esquema assim Monstruoso Onde não só o criador Pode se prejudicar Como os inscritos Daquele canal também E começaram a spamar Um vídeo atrás do outro Uma live atrás da outra E ontem Aliás antes de ontem No dia 31 O canal foi simplesmente Deletado Depois deles fazerem A festa no meu canal Trocaram nome Trocaram capa Foto de perfil Privaram todos os vídeos Deixaram não listado Na verdade No dia 31 Eles deletaram O canal E sabe qual é a maior Ironia nisso tudo? É que dia 31 de dezembro Para quem sabe Para quem me acompanha É o aniversário do canal Sim O primeiro vídeo do canal Saiu em 31 de dezembro De 2013 Um pouco depois que GTA V Saiu Foi quando eu comecei A fazer vídeos Apesar da conta em si Existir desde 2011 Mas eu considero 31 de dezembro A data de aniversário do canal Foi quando eu postei No primeiro vídeo Em 2013 E o canal foi deletado Dia 31 de dezembro De 2019 Exatamente 6 anos depois Eu não sei se isso é uma coincidência Ou um sinal Do destino do universo Cara Eu fiquei incrédulo Até agora Que isso aconteceu Que no dia de aniversário Do canal Ele foi deletado E bom Quais foram as medidas Que eu tomei Depois de hackearem o canal Eu obviamente Mudei todas as minhas senhas Eu formatei O meu computador E foi um inferno Fazer isso Para quem já formatou Uma máquina E quem é criador De conteúdo sabe Eu tinha Gigas e mais gigas De coisas no meu computador Que eu preciso Para trabalhar Eu tive que mover Isso para um HD externo Tive que instalar O Windows do zero Tive que formatar O disco rígido Para ter certeza Que o vírus Foi deletado Cara Foi A última semana Tem sido assim Muito complicada Eu não consigo nem descrever Para vocês A sensação Que é De você perder 6 anos de trabalho Do dia para a noite Por causa de uns Desgraçados Da Rússia Que estão Hackeando esses canais E eu acabei sendo Um deles Na maior inocência Sem saber Acabei dando acesso Para eles A todo o meu trabalho Que eu construí Em 6 anos É um pouco Desesperador Para falar bem a verdade E eu não tenho Dormido direito Foi Sem dúvida O pior A pior virada De ano Que eu já passei Na minha vida Foi horrível Eu estou mal mesmo Com tudo que aconteceu E as medidas Que eu tomei Até o momento Foram obviamente Entrar em contato Com o suporte De criador Do Youtube E torcer Para eles Conseguirem resolver No momento É isso que eu estou fazendo Estou sentado Esperando O suporte Dar uma resposta A última resposta Que me deram foi Hoje Dia 2 de janeiro Estou gravando esse vídeo Não sei quando vai ser postado Mas A última resposta Que eu tive Foi De que eles mandaram O caso Para os engenheiros Do Youtube Para eles tentarem Reverter o canal Eu já ouvi falar De histórias De canais Que são deletados E eles conseguem Reverter Digamos que existe Uma espécie de lixeira Dentro do Youtube Onde você Só Quando exclui o canal Você não exclui Definitivamente Ele fica lá Por um período De um mês Dentro de uma espécie De lixeira Caso Seja necessário Reverter o canal Por algum problema Como esse Por exemplo Então Eu espero Que eles consigam reverter E ainda tenho a esperança De que isso talvez aconteça Mas assim Pelo que me disseram Não é coisa rápida Não Vai de 15 dias Até um mês Pode demorar Mais de um mês Então Você começa a perder Esperança Ao longo do tempo De que vão realmente Conseguir trazer o canal De volta Então Não esperem Que isso vai acontecer Tão rápido Eu não acho Que isso vai acontecer Tão rápido E honestamente É isso que eu sei Até o momento O canal foi mandado Para engenheiros Lá do Youtube E eles vão tentar reverter E é isso O que eu tenho que fazer É esperar sentado E não tenho que fazer Mesmo Eu já tentei Eu já tentei Marlon X Gamer E não sei se estão se passando Por mim Ou o que Mas não é O canal Marlon X Gamer Verdadeiro O canal Marlon X Gamer Verdadeiro Foi deletado Galera E o canal de backup Se chama Marlon Marins Tá bom Esse é o canal de backup Onde eu vou estar postando vídeos A partir de agora Eu vou continuar produzindo Honestamente Eu não vou desistir De seis anos de trabalho De tudo que eu construí Nos últimos seis anos Porque Os desgraçados da Rússia Hackearam o meu canal Eu vou continuar Postando Nesse novo canal Com os mesmos vídeos Que já estavam planejados De sair Inclusive Até o canal Marlon X Gamer Ser revertido Se isso realmente acontecer Então eu peço Que se você É inscrito Era inscrito Do canal Vai aqui na descrição Em Marlon Marins Nesse novo canal E se inscreve Clica no link E se inscreve Esse é o novo canal É o meu novo canal Que eu vou estar postando A partir de agora Beleza Eu queria Mais uma vez Agradecer muito Ao Daniel E ao André Cara Vocês são sensacionais De terem aberto Esse espaço Para me explicar O que aconteceu E também Mais uma vez Deixando esse aviso Para outros criadores Eu ouvi o vídeo Do Daniel E do André Falando sobre Que eles também Quase caíram nisso Eles também foram Por muito pouco Eles quase caíram nisso Mas Eles disseram Que o próprio Google Conseguiu bloquear Esse acesso Para eles O que outros criadores Não tiveram A mesma sorte E mesmo Estando sendo divulgado Tanto Estou vendo tantos canais Falando sobre canais Sendo hackeados E eu Simplesmente Não percebi Na inocência Eu acabei caindo Nesse golpe Desses russos Então novamente Muito obrigado Daniel e André Por esse espaço Que vocês cederam aqui Não se esqueçam Que se vocês quiserem Também acompanhar As reviravoltas Dessa situação Eu vou estar Mantendo vocês Informados Nas minhas redes sociais Então me seguem Então me seguem No Twitter e Instagram É lá que vocês Conseguem falar Comigo Ter essa comunicação Comigo A partir de agora Enquanto o canal Não existe mais Que é Arroba Marlon Marins Underline No Twitter e Instagram Também tem a página No Facebook Do canal Que é Facebook.com Marlon Marlon X Gamer Então fiquem ligados Nesses meios De comunicação Que é onde Eu vou estar Informando vocês Sobre Novidades Nessa situação E também Se inscrevam No canal De backup O Marlon Marins O link Daqui Na descrição Mas eu acho Que é isso Acho que Resumindo muito Foi isso Que aconteceu Tá sendo Um péssimo Início de ano Pra mim 2020 Não está começando Com o pé direito Mesmo Eu já fiquei Bastante mal Sobre a situação Eu já estou Começando a superar Enfim Cara É uma dor de cabeça Imensa Mas A gente não pode Desistir E eu não vou Desistir Eu prometo Isso pra vocês A gente vai Voltar A gente vai Dar a volta Por cima Eu não conquistei Isso aqui Do dia pro noite Não foi Nem um pouco Fácil Chegar nisso aqui E eu Obviamente Não vou Desistir Até conseguir A maiorzinha A de um milhão Que infelizmente Nós chegamos Na metade Do caminho Chegamos em 512 mil Inscritos Quando o canal Foi hackeado E deletado Mas Isso aqui É O que sobrou Do canal Vai ser Uma espécie De lembrança Dele Mas Eu não vou Desistir A gente vai Voltar Isso eu prometo Pra vocês Muito obrigado Por terem assistido Continuem Aqui no canal Reviews de games Que postam Um conteúdo Incrível Adoro esse canal Sou muito amigo Do Daniel E do André E novamente Valeu por cederem Esse espaço Aqui E a gente Volta Na próxima Falou Então Até mais Mulaps Chega Até mais Chega